Ok, pessoal. Bem-vindos de volta. Maratona Phrasal Verbs continuando pela abordagem das combinações de adverbos e preposições e os verbos formando phrasal verbs. Hoje vamos trazer as preposições on and off nas combinações com verbos para formar phrasal verbs. Começamos com alguns grupos, grandes grupos. Primeiro, on and off e sua relação com luzes e máquinas. On and off with lights and machines. For example, be, put, leave, turn and switch. Five verbs. Cinco verbos que se relacionam com on and off para máquinas. For example, the light e luzes. The light is on. Put the light on. Leave the light on. Turn the light on. And switch the light on. Cinco exemplos de utilização de verbos com on and off. On and off para eventos. Go on. Go on no sentido de acontecer. The party is going on. A festa está rolando, está acontecendo. Call something off. Cancelar. He called the appointment off. Ele cancelou o compromisso. And put something off. Adiar. He put the appointment off. Ele adiou o compromisso. On and off e seu sentido com roupas. Sua relação com roupas. Clothes. To put on the clothes. Take off the clothes. Colocar as roupas. Tirar as roupas. Put on the glasses. Take off the glasses. The jewelry. The makeup. The perfume. Ok? Put on and take off. He put on the perfume. Ele colocou o perfume. You can also put on weight. Ganhar peso. Put on weight. The teacher is putting on weight. Professor está ganhando peso. Try on clothes. Try on clothes. Experimentar roupas. He tried on some jackets last night. Ele expiratou algumas jaquetas ontem a noite. E off no sentido de away. Para longe. Para fora. Para pessoas e lugares. Ok? Be off. Walk off. Run off. Drive off. Ride off. Go off. Walk off. Run off. And walk away. Run away. Tem o mesmo sentido. Ir para longe. Caminhar para longe. Correr para longe. Dirigir para longe. Ou para fora. Set off no sentido de uma jornada. De uma viagem. They set off to Australia last week. Eles foram embora para a Austrália na última semana. Take off no sentido de sair do chão. The drone took off rapidly from the ground. O drone saiu rapidamente do chão. And see somebody off. É se despedir de alguém. Bye bye. I saw my mom off at the airport last night. Eu levei. Eu vi minha mãe ir embora ontem no aeroporto. Guys continue tuned.